Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o livro A Vida é Divertida. Oi, Zé! Hoje vamos de Literatura Nacional aqui no canal e é um livro muito legal, é um livro de contos que eu li recentemente, foi extremamente divertido e eu tô aqui pra contar um pouquinho a experiência pra vocês. O autor, o Jota Lopes, ele é uma pessoa que durante a vida toda ele sempre esteve em contato com muitas pessoas e ele também é uma pessoa que sempre gostou de viajar e também de ler. Você percebe no livro que ele tem ali, sempre teve um pezinho na veia literária e ele é o tipo de pessoa que sempre que se reúne com os amigos, ele contava histórias, contava causas sobre coisas engraçadas que haviam na vida dele. E esses causos, essas coisas divertidas acabaram virando esse livro aqui. Então o autor deu uma mescladinha ali entre realidade e ficção pra trazer pra gente A Vida é Divertida. O livro é composto por uma seleção de histórias que tem esse pezinho na questão de que tudo, tudo, tudo pode virar uma boa história. Tudo, por mais bizarro, por mais estranho, por mais catastrófica que uma situação seja, se você parar pra pensar, ela gera uma boa história lá no futuro, pelo menos pra ser dividida ali numa roda de amigos. Até os seus amigos podem virar boas histórias pra serem divididas em outras rodas de amigos. E nesse livro tem histórias sobre tudo. Tem histórias sobre gato-fujão, tem histórias sobre a reforma do apartamento que dava tudo errado, tem histórias sobre ondas gigantes na Bahia, tem histórias sobre o que poderia dar errado ao ir pra Nova Zelândia durante o inverno. Muita coisa poderia dar errado em ir pra Nova Zelândia no meio do inverno. Ou o que pode dar errado numa viagem incrível dentro do Espresso Oriente? Nada, né? A gente pensa, não, nada pode dar errado. Às vezes pode, enfim. E é isso que o autor traz através dessas experiências e dessas histórias. Você percebe que o autor é uma pessoa que sempre esteve rodeado de amigos, é uma pessoa que tem muito contato com gente mesmo, então ele consegue captar diferentes tipos de pessoas, diferentes situações, e tudo isso se transporta aqui por dentro do livro. A escrita dele é muito boa, é uma escrita gostosa, profissional, você consegue perceber isso. E eu percebi que ele é uma pessoa que lê muito, porque tem uma bagagem por trás desse livro. Não é só ele contando suas histórias e transformando elas em literatura. Você percebe que existe uma bagagem por trás da pessoa, que é uma bagagem, tanto uma bagagem de vivências mesmo, quanto também uma bagagem literária. Ela está presente aqui, inclusive, em relação a autores que ele cita dentro do livro. Eu tenho alguns favoritos, algumas histórias favoritas dentro do livro, mas tem uma em especial, que é uma história que se passa em Portugal, que ela está bem no início do livro, que quando eu comecei a ler, eu comecei a rir sozinha, eu nem estava em casa, eu estava fora enquanto eu lia esse livro. Eu acho até que eu botei isso num vlog, a leitura do livro, eu estava ali lendo e de repente aquela história começou e quando eu vi eu estava rindo sozinha, porque era uma situação tão absurda, mas ao mesmo tempo tão engraçada, que eu conseguia ver aquilo acontecendo, eu conseguia ver a situação acontecendo. E a proposta do livro é essa, é trazer histórias leves, histórias breves, histórias divertidas, que falem sobre esses momentos inusitados da nossa vida, que acontecem o tempo todo, e como é importante que a gente olhe para elas de forma carinhosa de vez em quando. E eu acho que a coisa mais legal do livro, depois que eu terminei de ler, foi realmente ter esse pensamento de que se divertir, gente, é essencial na vida. Tirar um pouquinho de diversão da nossa rotina, das coisas que a gente faz, é eu acho que a parte principal do nosso dia a dia, porque um dia nenhum de nós vai estar aqui mais, né? Não somos eternos. O que fica para trás são as nossas histórias, são as vivências que nós tivemos com outras pessoas, são os causos engraçados que aconteceram, são as situações inusitadas que se sucederam em algum momento. O que fica para trás de cada um de nós é isso aqui, né? São as partes diferentes, divertidas e estranhas que vão acontecendo ao longo do caminho. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a vida divertida. Eu vou deixar o link para o livro aqui no box de descrição e eu devo ter linkado também o Instagram do autor ou aqui embaixo ou no vídeo. Confiram lá, sigam o autor e prestigiem o trabalho dele, que realmente vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a vida divertida. Inclusive, agora que você vai terminar de assistir esse vídeo, levanta e vai fazer uma coisa divertida por você. Vai ler um livro, vai dar uma caminhadinha, vai dar um passeio, né? Olhe um pouquinho ali ao seu redor e tem que fazer uma coisa divertida para melhorar o seu dia, que é o que eu vou fazer agora, por exemplo, eu vou escolher uma coisa muito boa para comer. E é isso, eu acho que a alegria da vida está nesses momentos. E é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.